Nasceu Maria Quando a folia Perdi a noite Ganhava o dia Foi fantasia Seu enxoval Nasceu Maria No carnaval E não lhe chamaram Assim como tantas Marias de santas Marias de flor Seria Maria Maria somente Maria semente De samba de amor Não era noite Não era dia Só madrugada Só fantasia Só morro e samba Vita marinha Quem sabe a sorte Me sorriria Meu dia viria De portos da tarde Samba no combate Puxando o cordão E em plena folia De certo estaria Nos olhos e sonhos De mil foliões Morreu Maria Quando a folia Na quarta-feira Também morria Viveu Viveu apenas Um carnaval Que fosse chamada Então como tantas Marias de santas Marias de flor Em vez de Maria Maria somente Maria semente De samba e de dor Não era noite Não era dia Somente restos De fantasia Somente cinzas Pobre Maria Jamais a vida Me sorriria E nunca viria De portos da tarde Sentando o colate Puxando o cordão E não estaria Em plena folia Nos olhos e sonhos De seus foliões E não estaria Em plena folia Nos olhos e sonhos De seus foliões Música Música Amém.